System-D é uma Daimon Init, ou Init System, que visa substituir as padrões System-5 e BSD, além das já várias outras mencionadas no meu artigo Daimons, Daimons e Mais Daimons Init. O System-D foi criado inicialmente por um grupo de desenvolvedores da Red Hat, como Lennart Poltering, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é de família alemã, nasceu na Guatemala, cresceu em cidades como Rio de Janeiro e mora atualmente na Alemanha. É galera, o cara fala português do Brasil. Lennart também é o desenvolvedor do Pulse Audio e do Avarri, e foi o cara que também sugeriu o desenvolvimento do Flatpak. Outros desenvolvedores envolvidos são Casey Evers, que é o desenvolvedor do UDev e de outros projetos, Harold Royer, que é fotógrafo e criador do Gummy Boot. Hoje, o System-D Boot, Daniel Mack, Tom Gundersen e Davi Herman. Até hoje essa galera mantém o desenvolvimento do System-D, contando com a colaboração de muito mais integrantes. Mais ou menos uns 500 indivíduos que vêm de diferentes empresas que contribuem com patches na árvore do System-D. Cada um deles tem mais de um patch na árvore. Mais ou menos uns 16 são hackers com poderes de commit no Git do System-D. Dos 16, somente 6 são empregados pela Red Hat. E os outros 10 são de comunidades como Debian, Arch Linux, Intel, Canonical, Mandriva e Pantheon e mais um monte de outras. Essa galera com frequência comita grandes coisas e muitas mudanças no System-D. Historicamente, a Diamond Init mais utilizada, conforme até mesmo mencionei no vídeo, o que é Diamond Init, é a System-5, que foi inclusive escrita pelo holandês Miguel Fan Smurinburg. E o cara até menciona no LinkedIn dele que ele fez o port inicial do Debian para a arquitetura Alpha em meados da década de 90, mas que talvez ninguém se lembre disso. O mascote do cara é um tux bebim de tudo. Por muitos anos, a comunidade Linux estava contente assim, com o System-5 e o BSD. Adicionaram até uns cumprimentos a ele, como o Comando Service e o Check Config. Mas apesar de sua maior parte funcionar bem, sempre houveram projetos para substituir a System-5, por inúmeras razões como baixo desempenho, difícil paralelizar, conceitos de run levels grotescos. As dependências do Linux Standard Base fazem somente parte do que a maioria dos administradores de sistema precisam, falta de reiniciar serviços automaticamente, separado do que já está no barretc barrinit tab. Falta de login unificado, falta de limitar recurso, partes que poderiam ser melhoradas, mas que ao longo dos anos não são. Além dessas, uma das grandes dificuldades existentes é o fato de muitas empresas desenvolvedoras de software não fornecer init scripts em seus produtos. Isso devido a ser muito trabalhoso e dificultoso a criação de init scripts. Das muitas tentativas de substituir a System-5, que surgiram ao longo dos anos, somente uma ganhou destaque. Essa foi o Upstart, tendo certas compatibilidades com o System-5. Antes de dar início ao trabalho do desenvolvimento do System-D, foi feita uma forte tentativa de adotar o Upstart no Fedora e no Red Hat Enterprise Linux por um tempo. O Upstart é bem documentado e fácil de seguir. Lennart gostou do código do Upstart e enfatiza que é uma ótima fonte onde outros projetos deveriam aprender. No entanto, chegaram à conclusão de que o design do Upstart possui muitas falhas em seu core. Coisas muito fundamentais como deixar o gerenciamento de dependências para o admin, ao invés de solucionar o problema no código, e até mesmo a própria licença do Upstart. E se as coisas estão erradas no core de um projeto, logo é melhor substituí-lo ao invés de consertá-lo. Foi aí que deram início à possibilidade de um novo Init System. O System-D foi anunciado pela primeira vez no dia 30 de abril de 2010 no próprio blog do Lennart, com o título de Repensando o PID-1, onde descreve que estavam experimentando um novo Init System e descreve suas características em um longo artigo, mas muito completo e bem descrito. A primeira distribuição onde ocorreu a adoção do System-D foi no Fedora 15, que, é claro, em seguida foi adotado no Red Hat Enterprise Linux, e logo depois começou a ocorrer a adoção em outras distribuições. Hoje o Upstart está sendo aposentado em favor do System-D. Ao longo da existência do System-D, muito se tem especulado sobre o tal Init System, criando um monte de balelas em torno dele. Parece aquela brincadeira de telefone sem fio, que começa de uma forma e termina distorcida e exagerado. Os comentários do tipo, ah, o System-D é um projeto do freedesktop.org. Meu, na real. O System-D não é feito para servidores, é somente para desktops. Eu juro que eu gostaria de saber como chegaram a essa conclusão. Pensem comigo. Para que a Red Hat, empresa especializada em servidores, iria trabalhar no desenvolvimento de um Init System focado somente em desktops para rodar em seu sistema de servidores? Incoerente, não? O System-D foi feito para rodar tanto em desktops, servidores, containers, sistemas embarcados, móveis, nuvem, clusters... E vai saber lá onde mais. Batatas. Isso, batatas. Se o Linux roda em batatas, logo o System-D vai rodar em batatas. Ah, o System-D é incompatível com o Shell Scripts. Ah, o System-D é difícil. Meu, como é o co... Ah, o System-D é um projeto unicamente da Red Hat. Aí é que eu não entendi. Uns dizem que é um projeto do Site-Free Desktop, outros que é da Red Hat. Já viu a bagunça que isso é, né? O System-D é uma propriedade privada. Decidam aí, caramba. Para começar, só o fato de estar sob uma licença livre para todo o código já mostra que não é verdade esse fato. Ah, se o System-D é, logo a Geolibc também é. Tem até o boicote que fizeram sobre o System-D onde descrevem a respeito do assunto. E eu resolvi dar uma malida, na época, no que mais parecia um monólogo ideológico. Não colhi nada de útil lá. Quando cansei de resolver dar uma olhada nas referências que eles haviam deixado, a única referência que deram era uma coisa mais ou menos assim. Se vira aí para achar as informações... Na verdade, tudo isso tem mais a ver com o fator humano em termos forte tendência e resistência a mudanças quando gostamos de alguma coisa. A princípio, o que o pessoal não gostou foi porque acreditavam que não era necessário mudanças e que já estava tudo muito bom. Bom, em um certo aspecto até estava. Mas se algo vai melhorar, devemos ao menos conferir e dar ouvidos. Outra coisa é que o pessoal diz de não seguir a filosofia Unix, em que deve-se fazer uma única coisa e o System-D é fazer um monte. Depende muito do que significar fazer uma única coisa e fazer bem. Bom, o meu foco é que esse é imparcial quanto qualquer assunto, mas o que me chama atenção é que sempre teve diversas Diamond Nits para o Linux fazendo parte do que eu chamo de os vários sabores de Linux, mas somente o System-D é que tem um monte de defeitos e nenhuma das outras Diamond Nits não. É incrível isso. Existe espaço para todo mundo no Linux e é besteira restringir isso. Isso é liberdade. Mas quero deixar bem claro para vocês galera, é que a comunidade Linux, não as comunidades Linux, eu digo a comunidade Linux, a Linux Foundation em si, o quartel general do Linux. O que a comunidade Linux tem contra o System-D trata-se da parte de código, correção de bugs não feitas, demoravam demais para serem corrigidas e não é com esse monte de balela que criaram em torno do System-D. Tanto que o Linux até mesmo baniu o Key do desenvolvimento do kernel Linux por não cumprir esses pontos. Mas citando alguns dos muitos recursos que eu acho interessante no System-D, o System-D foi projetado utilizando funcionalidades específicas do Linux porque precisavam implementar o que queriam para tirar melhor proveito do Linux. Conforme afirmado por Lennart, Linux possui tantos recursos que o Unix ou a API POSIX não tinham e a equipe do System-D queria fazer uso desse poder, mas somente quando são na verdade expostos de um jeito friendly aos usuários. E é isso que a comunidade do System-D faz. O System-D acelera o boot do sistema operacional. E eu bem que duvidava disso quando eu fiz o vídeo O Caso System-D. Tive que conferir isso na raça. Para alcançar esse objetivo, o System-D faz uso de dois pontos cruciais. Iniciar menos e iniciar mais em paralelo. Iniciar menos significa inicializar poucos serviços, os essenciais para o sistema operacional estar em funcionamento. Ou diferenciar a inicialização dos serviços até que eles sejam necessários de verdade. Alguns são típicos à necessidade de serem inicializados, como é o caso do Syslog. Já outros, não há necessidade, a não ser que seja utilizado pelo usuário, como é o caso de Bluetooth, impressora, rede, SSH. E logo eles só serão inicializados quando solicitados. Já iniciar mais em paralelo significa que temos que rodar algo. Não devemos colocar em série sua inicialização, assim como faz o System-5. Mas rodá-lo ao mesmo tempo. Assim a banda de I.O. do CPU e de disco fica maximizada e consequentemente o tempo de inicialização global fica reduzido. Ele não só acelera o boot, mas também melhora o desempenho do Linux e possui um bom gerenciamento. Ao menos percebi isso ao montar um dispositivo de armazenamento e fazer o trabalho do tipo salvar arquivos, acessá-los e removê-los. Isso até mesmo no pendrive, eu achei muito interessante. O System-D foi projetado tendo em mente a segurança. Consequentemente, muitas das suas daimos rodam o mínimo privilégio possível. Privilégios como utilizar a compatibilidade com o kernel, por exemplo. E são responsáveis por tarefas muito específicas somente para assim minimizar o seu impacto e a sua superfície de segurança. Se construímos o System-D com todas as opções de configuração habilitadas, obtém-se em torno de 70 binários individuais. Esses binários servem tarefas diferentes e são separados por inúmeras razões, sendo a segurança e o desempenho em uma delas. O System-D faz uso do C-Groups, que é um recurso do kernel que limita e isola os recursos utilizados como CPU, memória, I.O. de disco, rede e dentre outros recursos computacionais divididos entre grupos de usuários definidos por tarefa, ou seja, processos. Você pode monitorar os C-Groups que configurar, negar acesso aos C-Groups a certos recursos e mesmo reconfigurar os seus C-Groups dinamicamente em um sistema em execução. O serviço CG-Config, ou Ctrl-Group-Config, pode ser configurado para iniciar no momento do boot e reestabelecer seus C-Groups pré-definidos, fazendo-os persistentes através do boot. O System-D introduz o conceito de Units, que centraliza muito bem os serviços e são arquivos muito enxutos, fáceis para as empresas implementarem suporte ao System-D. Existe uma tabela comparativa de recursos entre o System-5, o Upstart e o System-D, onde a única parte que o System-D perdeu foi na maturidade. Na época o System-D tinha apenas um ano, mas em apenas um ano já haviam implementado todos os recursos ao System-D listado nesse artigo, coisas que não implementaram no Upstart em 6. No site do Gen2, Linux, também tem uma tabela comparativa entre o System-5, o BSD, o OpenRC, o Upstart, o System-D, o SMF do Solaris, o LaunchDead do MacOS, o Epoch e o Finite. Lá é possível verificar o suporte do adiantor à DiamondInit, bugs, suporte à plataforma, linguagem escrita, principais dependências e mais um monte de coisas. Pessoas de inúmeras empresas trabalham no System-D, fabricantes automobilísticos o constroem em seus automóveis, a Red Hat o utiliza em seu sistema operacional de servidores, como já citei, e o Gnome utiliza muitas de suas interfaces para melhorar o desktop. Se o Gnome, que é um ambiente gráfico que faz parte do Gnu, não luta contra o System-D, então acho que os que estão contra o System-D deveriam pensar nesse ponto. Viu como é somente um papo contraditório? Você encontra o System-D até mesmo em brinquedos, em telescópios espaciais, em turbinas de vento e é utilizado também no Tizen. Muitas empresas desenvolvedoras de sistemas embarcados já adotaram o System-D, e é inclusive a empresa Profusion, se especializando nos serviços de engenharia e consultoria para o System-D. O System-D é um modelo de NIT tão interessante que se tornou tese de mestrado de Michal Coutini, onde ele apresenta realizar uma implementação no LNO-S baseado na terminologia do System-D, já que o LNO-S é um sistema operacional microcernio, ou seja, um sistema operacional baseado em um número de daimons conhecidas como servidores cooperativos, mas faltam meios para controlá-los e monitorá-los. Problema típico de sistemas operacionais microcernio. O herd nem se fala então. Nos agradecimentos, bem no início da sua tese, Michal até mesmo agradece Leonard pelo System-D. Hoje o System-D cobre muito mais áreas do que de costume. Já não é mais simplesmente um INIT SYSTEM, mas o LNO-S para a construção de USERSPACE no sistema. E mesmo assim a maioria desses recursos são opcionais onde você pode escolher desativar muitos deles durante a compilação ou mesmo durante o uso. um dos objetivos do System-D é unificar a parte dispersa do Linux que existe nas diferenças entre as distribuições de várias áreas. Como parte disso a comunidade do System-D às vezes adota um esquema que foram anteriormente adotados somente por uma distribuição para alavancá-lo a um nível onde é o padrão do System-D, tentando assim levar todos adiante com o mesmo conjunto de configurações. Esse esquema é mais Debianismo do que Fedoranismo ou Red Hatismo como o melhor esquema de suporte ao System-D. não significa que o System-D é exclusivo, as distribuições podem continuar a desviar disso e se desejarem. Essa liberdade de poder escolher o que vai fazer é que eu considero liberdade, mas seu trabalho se torna mais fácil adotando um padrão. System-D é uma comunidade aberta com interesses diferentes, bastidores diferentes, uma comunidade onde o código e o seu design contam e certamente não uma filiação de empresas. Então é isso galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história do System-D, um abraço e falou!